E uma mulher de 53 anos está internada em estado grave na Santa Casa de Arasatuba. Ela sofreu um acidente de trânsito ontem na zona norte da cidade. Vitor Moretti está em frente ao hospital e ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo, como você disse, a mulher está internada aqui na Santa Casa em estado grave. Ela passou por uma cirurgia para fazer uma drenagem no cérebro e continua se recuperando na UTI. Esse acidente foi ontem na rua Vereador Aldo Campos, ali no bairro Paraíso, zona norte de Arasatuba. De acordo com informações da polícia, uma motociclista de 24 anos seguia ali por aquela rua no sentido centro quando a bicicleta da auxiliar geral de 53 anos teria invadido a preferencial. E foi nesse momento que aconteceu a batida. As duas foram socorridas por unidades do resgate até aqui a Santa Casa. A motociclista recebeu alta e a auxiliar geral continua internada. Polícia Civil vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente. Casa Grande. Certo, Vitor. Obrigado pelas informações.